Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Nós se envolveu, depois ela veio me chamar de vagabundo Eu te avisei que eu não sou de ninguém, eu tô solto no mundo Eu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, minha vida tá corrida, não tenho tempo pra nada Mas eu abro um exército, se tu quiser me dar, cê fala Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Você tá no meu pau, agora é com hora marcada Junteiro, ninguém junteiro Você sozinha, gente de braga Nós se moviam, depois ela vem me chamar de vagabundo Eu te avisei que eu não sou de ninguém, eu tô solto no mundo Eu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu, te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu, te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu, te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu, te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso A minha vida tá corrida, não tenho tempo pra nada Mas eu abro um exêxão, se tu quiser me dá, cê fala Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Joteiro, ninguém joteiro Mas se sozinho, DJ, DJ Braga